E aí meu povo, por cá abastecendo aqui a Asa Branca pra gente pegar a estrada amanhã cedo sentido aí na BR-364, olha só aqui, diz o... eu esqueci teu nome? Dizel antes, olha aí, diz o antes que o diesel aqui baixou, olha a quantidade, baixou quanto antes? Baixou dois centavos aí, baixou dois centavos, você acredita um negócio desse? Parece que tá valendo né, pra dizer o que né, pois é, tá valendo, na rua tá R$6,16 ninguém tá reclamando agora Olha aí, tá vendo aí? Então pessoal, nós estamos aqui no... abastecendo aqui a Asa Branca pra gente pegar a estrada amanhã cedo cedinho fazer poeira aí nessa BR-364, sentido a Ouro Preto de Paraná, Alequemes, Vale das Cachoeiras e vem com a gente porque queramos passar um dia top lá na Vale das Cachoeiras, ver se aquela água tá fria, tá gelada e vem pra cá, não deixa de seguir não, acompanha o vídeo até o final pra te saber que o negócio vai ficar top e eu quero convidar você pra sair do conforto do seu sofá, daquela sala refrigerada que a gente possa pegar aí a estrada aí e desfrutar de algumas coisas boas aí que tem com a frente vamos juntos? Vem pra cá é o canal Estrada Sem Fronteiras, convidando você pra aventura bora, chama Fala Anderson, bora Anderson Bem amigos do canal, estamos saindo agora aqui pra uma missão lá em Ouro Preto Oeste Vale das Cachoeiras, de Paraná, Jardim Ouro Preto, como tá por aí bora com a gente é meio escuro aqui, mas vamos lá aí o povo saindo de casa aqui pegando a sentido BR-319 e depois 364 e vamos que vamos Pois é meu povo, saindo aqui da cidade de Porto Vé seguindo aí pro interior do estado de Rondônia Fala aí Dona Cleide Bom dia, bom dia, vamos que vamos É Nós temos companhia aqui Eugênio Luiz, minha filha Carol e a neta Heluisa e no carro de trás, meu Marcos Filho, Samuel Radassa e Karen aí o negócio pega, então vamos vamos chamar aqui, saindo aqui da cidade de Porto Velho já na BR-364, só alegria pessoal vem com a gente aí que nós queremos mostrar aí várias cidades e vários pontos bacanas que você pode também pegar a família e pegar a estrada e gastar esse dinheiro que tá aí na conta Eita, vambora, chama aqui o primeiro posto da PRF a 13 km de Porto Velho Passando aqui, olha, muito iluminado aqui, muito bacana considerando que tem um quebra-mola daqueles grande aqui na frente caminhão preso aqui com madeira com tudo enquanto aí, bastante Olha a quantidade de madeira preso aí já caminhão toreiro Vem, povo, chegando aqui na cidade de Candê do Jamari saímos às 4h45 de Porto Velho São 5h10 aqui, passando na cidade de Candê do Jamari a 23 km de Porto Velho porque nós demoramos, até pra sair da cidade aí tem que ter o... devagarzinho, de boa, tranquilo, né, pra evitar E vamos que voamos Cidade de Candê do Jamari é a primeira cidade que sai de Porto Velho, sentido Viguena Chegando aqui no portal que vem tapuando o oeste só vê o vulto do portal e a fumaça tomando conta, mano Fumaça mesmo Agora tem uma vantagem é que a câmera, ela... ela... pega por baixo da fumaça, né? Então a imagem fica boa Aí passando aqui dentro da cidade de Itapuã do Oeste a 117 km de Porto Velho Olha como é... Ficou bonito aqui o lugar, ó Era tão bonito, né? Aqui era... Nossa! Péssimo! Aqui era terrível, terrível, né? Nós filmamos uma vez aqui, meu irmão O topo aqui, ó Um postão bonito aí do lado Onde entra, família? Já passamos lá na entradinha da... Aqui tem um restaurante bom aqui, ó Paraná Tomar café aí, almoçar Já almoçamos várias vezes aí Café também Vambora, né? A gente passa aqui em... Na cidade de Itapuã É três... Depois de três minutos A gente passa já pela cidade Já saímos agora Da cidade de Itapuã Tem um ônibusão aqui na nossa frente Olha o portal de saída É... É o... Amatu Amatu Amatu, é Essa aí faz viagem pra Manaus Guajarameguim Itapuã Itapuã Vai pro Futeca Canta aí Ah, não É outro ônibus Mas é aparente a mesma cor, né? Grande Rondônia Aqui só tá voltando a sinalizar, né? Tá Tá Vai ter deu um sinal aqui, ó Um paraíba Nossa, a minha é batida lá, né? Me reconhecer Não Não tem nada Aê garoto Vambora Conhecendo, pessoal Chegando aqui Passando já Estamos após... 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 É que é o nome? Após Itapuã do Oerte Mas você só vê fumaça O negócio tá feio O negócio tá feio Vamos juntos De amanhã De amanhã em céu E tá todo mundo Bracado dentro do carro, pessoal Todo mundo comendo... Comendo... Comendoim, pipoca Tomando água Bolacha E a geleira cheia de fruta lá atrás Porque nós não queria... Fazer muito movimento aqui dentro do carro, Tchê Olha aí, ó Olha como não tem carreta na nossa frente agora, tá? Olha como é que tá vindo de carreta lá Carreta, carro pequeno Tchê Teman Tchê 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 O cara entra O cara entra e sai Que é A comunidade Aqui o trecho do Pescado Sei lá o que Tem um nomezinho que eu não lembro aqui Mas é na beira da estrada Entre Ariquemes e Itabuã do Oeste Pessoal Um povoado Como diz o nordestino É um povoado Como diz o amazonense É uma comunidade Como diz o paraense É uma vila Aparente Aqui uma vilinha De pescadores E o rio está baixo Baixo, baixo Aparente Mas cadê a canoa? As canoas estão tudo Estragadas Por causa da seca Olha aí É, aqui é uma represona grande Do lado esquerdo O pessoal cria peixe Eles vão passar a BR reta E aqui do lado é um rio Mas isso aqui dependendo do tempo Isso aqui seca Seca e fica no chão Negócio Aí eles vêm de pirarucu Vendem vários tipos de peixe Aqui nobre Aqui nessa parada O pessoal pesca na região E vende aí Então vamos que vamos E o nosso destino é Vale das Cachoeiras É Vou mostrar para vocês aí Você que já conhece Você precisa voltar Porque é um lugar Que renova as forças Do trabalhador E daquele também Que não trabalha Já trabalhou Agora está aposentado 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 Recebi o sinal Vou ligar aqui A turbina da Asa Branca Para nós passar Acelerando Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita glória Marcação Eita maravilha BR364 Nós já estamos aqui No quilômetro 570 Entre Itapuandoete E Ariquemes Seguindo aqui Para Ouro Preto Nova União Várias das Cachoeiras De Paraná Vamos mostrar aí Um bocado de lugar bacana aí Para você que nos acompanha Também pegar a estrada E Desfrutar dessas belezas naturais Aqui do estado de Rondônia Olha aí KM 573 Música Aí é o Música Música Aí é a zona do município de Cujubim Música Matou o sinal? Deu, sinal do bicho é pronto. Pois é, nós chegamos por cá, meu povo. Olha só, aqui é a fazendinha chamada, né? O local onde pode tomar um café, pode ir no banheiro. Se eu quero parar aqui, eu quero parar no banheiro também. Pois é, meu povo, estamos aqui. Aqui é o local onde a gente falou para ir no banheiro. Aqui é o local fazendinha, né? O local ideal para a gente tomar aquele café e chicar a canela um pouquinho. E os carretão estão aí, ó. Chamando na... Na botina. Bom dia, meu povo, bom dia. Vocês estão no Corcar BR364, aqui na fazendinha próximo de Aliquemes. Então vem para cá. E é só alegria. O povo está aqui dentro do carro, aqui. De boa, tranquilo. Vamos junto. E aí, minha filha? Tudo tranquilo? Beleza. Essa aqui está aí, ó. Essa aí é. Olha aí. Tangerina. Olha aí. Tangerina. Fala aí, Marcia. Esther também. Tem uma paradinha aqui, para gente, para gente pegar um… Na verdade que é que é que está aqui atrás. Tá falando. E olha aí, ó. Né? Quem é essa menina aqui? É Heloísa? Bom dia. Beijo. É a nossa neta, nossa filha Carol, Cleide está por aí, nosso gênero está aqui, só de boa, tranquilo, e aí vamos juntos. Poxa, carretão saindo aí. Cadê eles? Vamos embora. Pegando a estrada de novo, pessoal. Cadê eles, né? Aí. Paradinha rápida, pra gente acertar algumas coisinhas ali. E esticar as canelas, né? Olha só aí. E vamos juntos. Estamos chegando aqui, próximo da cidade de Arquemes. Já estamos perto aqui. Rapaz, agora, a caminheta parece um cavalo brabo, pulando mais do que a bolestra. Porque a estrada tá cheia de caroço, de buraco. Aí consertaram a BR e ficou aqui um monte de caroço, né? E aí, aqui, a BRF, Polícia Rodoviária Federal, Arquemes, R.O. Nós estamos a 100 e... A 200 quilômetros de Porto Velho. Olha só aqui, a estrutura é muito boa. Olha como é que tá de pombo aqui, olha. Porque a carreta, quando passa aqui, balança, aí cai a soja, aí cai o milho, aí eles vêm comer. Olha, tem até galinha também aqui, galinha calipira. Isso é bom no pirão. É, aquele pirãozinho, de boa, tranquilo. Aqui, chegando... Ali tem uma... Tem um boi lá com um vaqueiro em cima. Setembro de 2024. Estamos na BR364, a 200 quilômetros de Porto Velho, sentido Vilhena. Eita bonito aqui o lugar, tá bonito. Bem bacaninha aqui mesmo o lugar. Nossa, a soldadinha tá indo, né? Ela vai descer daqui a pouco. É, mano. Olha aí. A imagem tá boa, mas é da estrada e pouca coisa mesmo dos empreendimentos, do local, das casas, porque... Fumaça muito forte, né? De peixe muito boa aí, tá, pessoal? Aí no restaurante. Eita coisa boa. E vamos seguindo devagar aqui, mostrando pra vocês... Aqui é o perímetro urbano da cidade de Ariquemes. Exatamente sete horas da manhã. São sete horas em ponto. É, maravilha! Nessa rotatório, a nossa esquerda, a nossa esquerda entra pro centro da cidade. E a nossa direita segue pra cidade de Buritis. Buritis, a 150 quilômetros, a 150 quilômetros, aqui pra direita. Cidade de Buritis, de Buritis, saiba em área, e saem na cidade de Guajaramirim, aí por dentro, aí pela PR421. Então, vamos, vamos que vamos. Já estamos deixando parte da cidade pra trás. E... Mostrando pra vocês aqui... Cidade de Ariquemes. Há algum tempo atrás... Os caras gostam de brincar, né? Há algum tempo atrás, eles dizem... Moro aonde? Eu moro lá na cidade de Ariquemes. Como assim? Ariquemes? Não, rapaz, todo mundo sabe. Lá mata um, deixa três pra matar no dia seguinte. Aqui, realmente, a criminalidade era grande, porque tem uma área de garimpo. Tem uma área de garimpo aqui, e... A criminalidade era grande aqui. Estamos deixando já a cidade, perímetro urbano, e já estamos seguindo aqui, já, sentido a cidade de Jaru, que fica a 87 km daqui de Ariquemes. E lá vem um... E lá vem um... Malucão... Estourando na alta aí, passando... Eita, glória de Deus. Quase bate nessa bizinha aqui. E é assim mesmo que o pessoal faz aí, ó. O respeito da sinalização gera... Problema pra ele e pros outros. Eita, meu Deus. Agora passou um Hilux por nós também, fazendo essa mesma parada aí. Nós vamos lutar. Nós estamos passeando, vamos devagarzinho, procurando obedecer o máximo. Pra gente chegar... Sã e salvo lá no nosso destino. Aí é só alegria. Aí o carretão entrou aqui na nossa frente ali. Ele também tem o direito de se andar devagarzinho, porque ele é grande e a gente é pequeno. Mas vai já limpar pra gente passar e seguir a área. Aqui na saída de Ariquemes, sentido Rio Branco, sentido Cuiabá, tem umas montanhas aqui que é uma coisa maravilhosa. As montanhas de pedra aqui. Olha só lá, o barreirão. Aqui é uma empresa que produz sal. Supermax. Olha os carretão aí. A ambulância. Vigou? Não. O sol tá dando um sinal, né? Mas a fumaça tá muito forte. Olha a cor da lua, né? O sol, né? O sol tá vermelho feito por... Sangue de boi. Melório. A BR-364 é uma importante BR do Brasil. Ela faz a ligação com o estado de Rondônia e o estado do Acre. E... Vai até Cruzeiro do Sul. Limpou. Bateu. E é gol! Vambora, meu pai. Vambora. Coisa boa, né? Esse trecho aqui... É um trecho que tem muitas curvas. Então você tem que ter o cuidado. Tem que ter o macete. Porque... É perigoso. Olha só. Olha aí, Pedro. O povo tá por aqui. Chegamos aqui. Vamos tomar um cafezinho aqui. Tudo indica que aqui seja o lugar ideal. Pra gente tomar um café. Tamo seguindo. Lugar bom. Bacana. Show de bola. Olha só aí. BR zona movimentada. E tamo por cá. Tranquilidade. Olha só aí. A Heloisa tá aqui. Só a chiqueza. Pai dela tá aí também. Cleide tá aqui por trás do vidro. E aí? Só a chiqueza? Tá. Graças a Deus. Tá pronto. E aí? Vem pra cá. Porque aqui a novidade não para, tá? Chega, vai. Chão. Tamo aqui na... Lanchonete Viola. E aí o que acontece? E a gente acaba conhecendo algumas pessoas, né? Eu tô aqui com o José. Fala aí, José. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Rapaz, tu tá de motinha aí? Que beleza. Tá indo pra onde assim? Jaru. Jaru. Rapaz, não é muito perigoso não andar de moto nessa BR aí? Não, é perigoso. É perigoso porque tem as carretas que ultrapassam, né? Sem... Sem nem saber como ultrapassar. Sim. Tem um carro também que ultrapassa na nossa mão, na minha mão. Não usa nem a ultrapacha. Não tem essa gente algum tanto. Ali em Gora atrás. E agora pouquinho menos ali. Um me imprensou igual. Quando a CIF me imprensou, eu vou lá na beira do estado. Eu digo que foi o orçamento. Isso aí acontece direto aqui na BR. E tá você e a sua esposa? Minha esposa. Minha esposa tá com a outra motinha aqui. Ela tá com essa outra motinha aqui. Rapaz, cara. Infelizmente a gente acaba sendo vítima dessas questões, né? Porque veja bem. Na real, a legislação diz que o carro grande, ele é responsável pelo menor. E isso é uma sequência, não é verdade? Por exemplo, se você tá dirigindo uma moto e eu tô num carro baixo, numa camaneta, outros, eu tenho que lhe dar suporte de segurança pra preservar o seu bom trânsito, né? Seria o certo, mas... Seria o certo. Só valeu na teoria, na prática, não. É, rapaz. É. Infelizmente, né, cara? Infelizmente. Só valeu na teoria, na prática, ele não consegue fazer. Ser mais vento que a BR. É, né? Você sempre faz esse... Sempre faz. Arquemes, a... Ah, tá. Arquemes, Jaru e pouco velho. É mesmo, cara? Pois é. José tá aqui. Tá na expectativa. Parece que ele que trara ali, salgado. Por que? Por que eu tô falando isso aí? Uma das coisas aí que a gente precisa fazer é sempre estar de boa, feliz, alegre, contente e ser dinâmico, né? Não adianta você ficar fazendo cara feia, tristônio, parado por aí, não. E aí, o que acontece? Eu pedi um salgado agora aqui na lanchonete e o José tinha pedido o mesmo anteriormente. Quando gritaram, saiu o pastel, aí eu fui pra cima dizendo, não tô, eu pedi primeiro. Aí já foi a risada. Foi por isso que nós estamos aqui conversando, tá vendo? Esse bom relacionamento traz vida pra gente, traz alegria e a gente acaba construindo amizade. É verdade, José? Beleza. José, deixa aí um abraço aí pra tua esposa aí. Um abraço pra Adélia. Adélia. E ele tem filhos? Tem, tá ali. Danilo. Danilo. Um abraço pra vocês, vocês são bênção de Deus. Forte abraço, vem pra cá. Valeu. José agora tá ocupado, tá vendo? Salgado saiu, agora é só alegria. Esposa aqui do lado, filho aqui do lado também. É o Danilo, né? Olha aí. E a esposa? Adélia. Adélia, que legal. José, um abraço. Valeu. Tomando um cafezinho aqui. Eita, olha, boa. Vou tomar um cafezinho, pessoal. Olha aí, ó. Agora é hora que a gente... Uhum. 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 Corta no meio, filha. Pega o guardanapo. Uhum. Uhum. Tudo bem? Uhum. Uhum. Xerma aqui, ó. Esse teu telefone é bem, ó. Um pauzinho. Só um pouquinho de pau. Oi, pregada. Sim. Tomei tua velocidade aqui, velho. Estamos aqui próximo de Jaru, pessoal, já. 8 horas e 20 e 8 minutos. Carreta uma em cima da outra aí. Eita. Esse trecho aqui. Porto Velho, a Vilhena, o Mato Grosso aqui, Comodoro. Olha só a motinha. E o seu carro acelerando na última. Tem muita carreta, pessoal. Olha aí, ó. Aí você vendo também e tal, aí você tem que dar uma segurada. Deixar as frutas seguirem. E aí, estão ultrapassando. Ultrapassando o caminhãozinho torto. Eu andava no caminhozinho torto. Vou pegar aqui a beirada da carreta. Aham. Eita. Olha só aí a movimentação da 364. Aqui tem movimento, tá, povo? Sei que roda em outras BRs aí pra fora, no sul. BR 364 tem um movimento gigantesco, tá? Muita carreta transportando soja. Levando pra Porto Velho, Manaus, Boa Vista. Rio Branco. Com respeito do limite de velocidade, 60 km por hora. Estamos chegando aqui na... Posto de fiscalização da PRR. E aí? Qualquer que tenha aprendido com o programa? É só um movimento que trabalha com o conteúdo. Temzogen. Fala, eu só não, né? E aí, Polícia Rodoviária Federal, Jaru, R.O. O posto de fiscalização ali, a 300 quilômetros de Porto Velho. Já passamos por um, dois, três, esse é o quarto. Na entrada de cada cidade tem um posto de fiscalização. Quem vem sentindo Porto Velho, Cuiabá. Porto Velho de Vireno. Vamos embora. Aqui para a cidade é 3 quilômetros. Aqui tem um entroncamento aí da BR. Aí entra aqui para Machadinho do Oeste, à esquerda. Entra para Telbroma, Vale do Anari, para a direita entra para Jorge Teixeira. É. E para frente a gente segue para Jaru e Rio de Paraná. E vamos embora. Aqui é o parque de exposição. E Jaru, expo Jaru, expo Jaru, expo Jaru, sei lá. Eita, maravilha. Vamos embora. O carretão lá na frente está segurando esse monte de veículo pequeno aqui. E daqui até Jaru para ultrapassar é a maior dificuldade, porque não tem como. Aqui é cheio de curva. É cheio de curva e tem lombada eletrônica e também ladeira. Esse trecho também é marcado por muitos acidentes. Olha a quantidade de veículo. Tanto indo que não voltando. Devido... Aqui nessa subidinha tem um quebra-mola. Também. Redutor de velocidade. Para lá. Olha lá a lombada eletrônica lá em cima. 60. 60. Já piscou. Tava pescando a praia. o pleito está pescando para ir aqui pessoal olha essa curva aqui muitas carretas já tombaram tem esse quebra-reio aqui uma vez nós viemos aqui carretona estava tombada aí com um monte de mercadoria derramada dentro dessa vala desse buraco os que fizeram assim o guarda-reio guarda-reio ali um animal morto ali na estrada um gatinho e um gitinho aparente se você é gatinho aqui olha só a fila de veículo aí ó e a carretona lá na frente só fazendo a barreira chegando na cidade olha só o cara será que o cara é corajoso olha aí 06 final o cara vai cortando tudo o camarada deu uma freadinha ele manda assim para deixar o cara passar ele vai queimando faixa de fora fora uma multazinha dessa daí só é 900 e não vai bordoar é de queimar faixa faixa proibida ultrapassar já ultrapassar na contramão é considerado no sentido oposto e queimar faixa e outra coisa é nem lembro mais nem lembro mais tem queimar muitas casinhas bacanas aqui os carros pequenos podem pegar essa via lateral que é essa via lateral onde está todo mundo entrando é interessante que o carretão entrou a esquerda e deixou livre a estrada vamos seguir direto por aqui pela rua da beira chamado a lateral ABR olha aí a imagem dos IPs aqui lindo 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 olha muito top olha a quantidade de IP tudo rosadinho tudo florido aqui tem uns quebra-carro aqui nem quebra-morra aí você pode optar pela BR ou então pegar essa lateralzinha na rua da beira vai sair bem com o entroncamento da BR de novo e vamos e vamos que vamos passando aqui sobre a na cidade de Jaú Fizeram uma reforma na BR aqui que está só o luxo né o luxo tomar cuidado também com a os redutores de velocidade eletrônico né bem sinalizadinha a estrada tá boa olha muita fumaça meu Deus olha a vanzinha o senhor vai mandar uma com uma casinha tudo dentro pra nós queremos queremos um sprint 416 completo aquela aí aquela extra longa né aí sim aí vai ficar só o top pra gente viajar a cidade de Jaú tem crescido muito aqui tem muita lavoura de café também eles tem aqui um forte a questão do leite aqui também laticínio que tem comércio na parte de leite né na agricultura café leite é gado bovino né aqui também escreveu também muito peixe esse trecho aqui do interior esse trecho aqui do interior esse comércio tudo aí hoje são 7 de setembro esse comércio tudo fechado muita gente indo prestigiar o dia da independência do Brasil aqui tem uma obra que já tá fazendo aniversário então dá pressão aí no arzão que o arzão vai esfriar olha só aqui o exército brasileiro trabalhando aqui na na duplicação da ponte do rio Jaru olha a ponte zona nova que tá saindo do lado olha só ponte nova aí o rio tá muito baixo olha só tá vendo as pedras no meio do rio parece que o rio nem tá correndo o exército aqui não tem até no dia da independência os cabas estão trabalhando pega pegando firme aí o exército brasileiro na obra aqui da duplicação aqui da ponte sobre o rio Jaru e nós estamos mostrando tudo pra você que vai viajar aqui tem uma obra tem que ter o cuidado depois de noite redobre a tensão aí porque muitas das vezes fica ruim de você localizar o trecho onde você transitar e aí você tem que redobrar toda a tensão e aí olha só estão fazendo aqui uma local onde vai ser pra água ficar aí né pra água escoar água aqui já tá terminado esse trecho e aí olha só motinha nós passamos na BR que a motinha fica mais fácil de andar nessa estrada na estrada mas o trecho urbano né e acaba vai acelerando vamos embora estamos saindo já do do trecho urbano aqui da cidade e vamos pegar novamente a estrada daqui a 40 km estamos chegando lá por ouro preto vamos entrar antes vamos chegar lá no vale das cachoeiras bora junto arrocha o nó aí chega mais você está viajando conosco estrada sem fronteira olha aí coisa boa né saindo da cidade de Jaru seguindo para a cidade de Ouro Preto do Oerte olha o botoqueiro já pegou no e aí tá glória vambora tem um lado pro outro não tá direto tem uma lombada sessentinha lombada eletrônica assim vou colocar né e vamos e vamos o movimento do trecho aqui tá tá forte o movimento tá forte conseguimos passar o Marquinho tá atrás passou com segurança tranquilo tudo tranquilo graças a Deus e lá vem um empolgando ali na subida ó aqui ele não podia atravessar ultrapassar tá vendo aqui ó proibido ultrapassar tem uns infeliz aí que ficam fazendo esses papéis aí colocando a vida da gente em risco vamos lá vamos pro voo tranquilo vamos lá vamos pro voo tranquilo nós estamos mostrando pra vocês a real situação de dirigir, de transitar aqui nesse trecho BR364 é nós estamos vindo de Porto velho nós estamos no trecho aqui entre Jaru e Ouro Preto e nós já estamos chegando na cidade olha aí olha aí Nova União Mirante da Serra nós vamos dobrar aqui nessa BR nessa RO né tem uma fiscalização eletrônica ali em cima tem uma estrada que entra aqui Nova União onde é que entra não não nós vamos pro Vale das Cachoeiras entra aqui ó olha aí pessoal Ouro Preto tá bem aqui logo após essa descida e nós vamos pegar aqui pra pro Vale das Cachoeiras sentido Nova União Mirante da Serra e Itarilândia pegar aqui uns alguns quilômetros e vamos mostrando pra vocês agora nós estamos no RO agora esqueci de ver o número da RO ali aqui nós estamos na proximidade aqui da de um resort chamado Vale das Cachoeiras que é muito bacana então vamos juntos acho que não acho que é bem na frente ali acho que não acho que é bem na frente ali vamos vamos chegando 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 deixando seu like é deixando seu comentário compartilhando com alguém pois é meu povo estamos chegando aqui na entrada do Vale das Cachoeiras RO470 né aí nós vamos entrar aqui nessa linha aqui ó era bom Marquinhos ficar mais longe depois ele ficar mais longe cara não tem nem como dizer né não mas ele tem as mães porque é uma capoeira de pedra pois é nós estamos entrando agora pessoal saímos ali da da RO viemos pela BR364 Porto Velho entramos aqui na RO470 né cara é e agora entramos aqui nessa linha 24 essa linha 24 vai finalizar pois é você que está em comboio com outro carro entrar nessa estrada de chão procura ficar mais ou menos em 100 metros de distância para não pegar muita poeira e também para não a pedra não voar e pegar na né o carro que vem atrás e outra manter aquela velocidade padrão tranquila porque aqui tem essa terra solta aqui é um perigo então daí a pessoa é acostumada a rodar só em em asfalto então tem que redobrar aqui diminuir a velocidade o cara pode andar mais? pode mas tem que ter a manha né então andar devagar é a melhor opção vai devagarzinho boa tranquilo olha aqui já tem uma ponte tem que segurar aqui e aqui é a ponte para penga mesmo entendeu? se você errar uma ponte dessa aí você está frito na banha do mosquito né então vem devagarzinho passa devagar escolhe o lugar onde você vai passar com o carro a melhor coisa mesmo é prevenção a melhor coisa mesmo é prevenção devagarzinho você consegue chegar de boa estamos mostrando para vocês aí esse trecho se você quiser vir aqui aqui já é só acessar o canal Estrada Sem Fronteiras pesquisa lá como chegar na no Vale das Cachoeiras aí tem um vídeo contando tudo direitinho como você vai como você vem tem que sempre manter bem à direita porque ninguém sabe como pode encontrar um veículo no sentido contrário e por das vezes o camarada aqui que vem as manhas para dirigir nesse lugar ele vem acelerando vai uma pessoa aqui na nossa frente fazendo poeira e aí nós vamos diminuir que é para ele avançar para a gente não pegar tanta poeira também as imagens vão ficar tudo comprometidas já está ficando fria as imagens e aí eita quando der no inverno isso aqui é bonito tá tudo verdinho tudo verdinho olha só essa descida aqui ela vem aqui ela vem rápida aqui pegou a do carro flash time olha só aqui uma descida ainda tem o de uma serra olha só olha só da자�ilha de uma serra Olha só aqui pra vocês terem ideia, agora nós vamos subir aqui, tá? Deixa o rapaz pegar a distância, olha aqui, o lugar a pé tá sem parar da água, mas aqui a água no inverno aí, a água é muito linda. Aquela subidona bruta. Já estamos próximo do local, olha aqui, o proprietário meteu água aqui, ficou top demais, olha. Olha só aí, aqui é só um buracão pra nossa esquerda aqui, tá? Vambora, vambora. Quando a gente veio, não tava assim não, boa estrada não. Olha a subidona ali, olha. Eita, o carrinho tá fazendo um salseiro bruto, em cima. Nós viemos aqui em 2017. Aí nós pernoitamos aqui no chalézinho, o chalézinho aqui é top, tá? Só o luxo. Ela é feita toda de madeira montada. Madeira... Tudo montadinho, muito bacana. Olha só aqui, o lado esquerdo. Não dá pra ver melhor porque tem muita fumaça. Se a gente for filmar, fica só aquela coisa, vai a branca. Cinza, né? Não, se eu for filmar aqui pro lado da... Mostrando aqui essa subidona aqui. Quem vier pra cá pra não se assustar. Nós estamos fazendo o itinerário BR-364, RO-470 e linha 24. E aí é só subindo. Quando a gente começar a descer, tá dentro da cachoeira. Tá dentro do resort. Do vale. Do vale, é isso mesmo. Olha o motocicleta descendo aí. Assim, o louco, senão o carro vai... Desderrapando, né? É. E atrás do machinho vem outro carro. Então, se você vinha pra cá, você fica tranquilo que é assim mesmo a subidona aqui. E aqui o barrancozão aí, Luiz, ó. Eita! Cratera gigante. Mas tá muito boa aqui a estradinha, bem... Tá com essa costela de vaca aí, mas... Sossegado. Pronto. Subimos. E quando a gente vê que tava ruim a estrada, né, irmão? Olha, chega os ouvidos e fica tampado. Ah! Olha só, pessoal, estamos chegando aqui já no vário, nas cachoeiras. Tem um carro tombado ali, parece? Não é que tem uma caminhonete? Tem uma caminhonete. Olha só. Será que estão precisando de ajuda aí? Tá de conta, sim. Agora esse carro tem que andar rápido. Olha isso aí. Olha agora, né? É. É, agora o trem do caminhonete se empolga, né, que vai. É. Viu aí, pessoal? Tem uma caminhonete S10 capotada ali. Capotou, tá lá. Se desaguinhou aí, já era. É. Ela, na real, ela pegou a beira da areia solta ali. Aí foi pra um lado, foi pro outro e tombou. Tá vendo aí? É por isso que ele tá falando. A questão aí, ó. A gente nem... Com certeza já pediram ajuda, porque tem muitas casas aí. Não, ele também tava olhando assim pra ver se foi esse um carro. Então, com certeza não. Ah, tá. Tá esperando pra alguém. Pois é, então. Então, a situação dessa aí é bem triste, né, rapaz? S10 capotada. Ah, eu acho que era aquele carro que tava vindo na nossa... Na nossa frente. É ele mesmo, tava na nossa frente, que tá só vindo agora o Marquinho e o outro carro. Vem aí atrás. Mas, ele ficou lá, já recebeu o socorro. O ônibus foi lá, né? Foi o ônibus prata. Inclusive, ele diminuiu lá. Porra, né, mesmo? Bem na subidinha, assim. Foi na hora que nós passamos. Pois é, ó. É, infelizmente, é uma realidade, olha aí, ó. Vem uma caminhonetona. E nós tamo indo devagarzinho aqui, ó. Nós tamo indo a 50, 60. Entendeu? Pra justamente evitar um acidente, um negócio. Olha aí. Agora nós vamos só descer. Vamos chegar lá no vale, já, já. Rapaz, que pena, né, rapaz? Uma caminhonete S10 capotada aqui, pertinho do Vale das Cachoeiras, 7 de setembro. Mas é aquilo que nós tivéssemos falando. Se você não tem muita prática de dirigir na estrada de chão, vai devagar. Cuidado. Porque se o camarada perder o controle ali, a chão estava embiocada. E aqui tem muita pedra. E aqui tem muita pedra. Ou seja, o carro fica... O carro fica tripidando direto. É um carrinho baixo aqui na nossa frente, fazendo a poeirinha. Olha a altura aqui, ó. Desse da zona bruta aí. Subimos a serra lá, agora estamos descendo na outra lateral dela. Outra banda, como diz o outro. Aqui tem uma florestazinha, que é preservada essa parte dessa floresta, por conta da serra que tem aqui. E também tem uma mina d'água aí, a água da piscina é a água que desce do meio da serra lá. De uma fonte que tem... Lá no Pará a gente chamava de Olho d'água, né? Lá no Ceará também chama de Olho d'água. Aqui também, essa região chama de quê, Luís? Olho d'água. É Olho d'água também, aparente. Lá no Maranhão, olha aqui. Olho d'água. Ah, é aqui? É, chegamos. Lá no Maranhão tem Olho d'água das Cunhas. Olho d'água das Cunhas, né? Olho d'água das Cunhas, né? Olha só aí, ó. Tem que ser percunhando. Hum, é até um restaurista. Chegamos aqui, ó. Vale das Cachoeiras. É... É... Carol, tudo. Olha aí, Carol. Tu tem um ônibus de turismo, hein? Acho que tu não é fraca, não. Ei! Agora o cara vir dirigindo de ônibus. Isso aí é o que você possa, né? Hum. Mano, tem que estar saindo fora do Silvio. É, tô de olho aqui atrás, né? Tá todo... Só tem motorista por dente, hein? Que graça. É... Aqui é o seguinte. A gente vai se ajudando, né? A gente vai ficar o dia todo hoje. Olha as técnicas. Baixa aí, amor. Teu pai também foi, mas nem deu te filmar aí. Eu fui? Baixa, amor. Mas... Mas eu não... Olha só, pessoal. Aqui é o lugar que nós estamos chegando por aqui. Por cá. Tá bom? Eita, meu povo! Aqui nós estamos. Vale das Cachoeiras. Hoje nós tiramos esse dia pra gente reunir com a família. O filho de Taquinha. Nossa netinha tá aqui atrás. A Carol, a nossa filha. Nossos dois filhos ali. A nossa nora aqui do outro carro e a nossa outra neta. Então vem pra cá. Um momento especial, top. que você não pode deixar de fazer uma viagem dessa aí. Porque a gente ganha demais. É algo que vai ficar na história. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Estamos aqui fazendo a trilha aqui na Vale das Cachoeiras, aqui em Londônia. Cidade de ouro preto aqui. Tem ali um voo carregando a Heloísa. Vamos lá. Olha onde ela tá agarrada. Olha onde ela tá agarrada. Na orelha. É, e aí Quem eu estou vendo por aqui? Heloísa Tchau, tchau Uhul Olha a dona Clédia aí, descendo Descendo não vai bem Quero ver subir, olha Cuidado com essa ripa aí Que pode ter uma flerpa aí Olha lá o lugar lá embaixo Vambora Olha só Aqui tem uma queda de 32 metros Oh, maravilha Aqui no Vale das Cachoeiras Rondônia Só que com grande durante o inverno Isso aqui fica muito cheio d'água Essas pedras aí Olha aí Uhul Clédia Clédia Olha aí E aí Aqui é a Cachoeira Olha a caçoeira Mais alta que tem aqui No Vale das Cachoeiras 32 metros de peça Eita maravilha Eita maravilha Eita maravilha Caramba Caramba Obrigada.